A gente vai direto agora falar sobre na editoria de polícia, a operação da Polícia Civil Combate Grupo de Extermínio, responsável por mais de 40 mortes na Grande Natal. E a gente tem informações ao vivo agora com Stephanie Souza. Direto da redação, o que é destaque agora no Portal 98FM Natal. Boa tarde, Stephanie. Uma ótima tarde para você, Andréia. Boa tarde, Ana Karina, Túlio Lemos e todos que acompanham o 12.98. É isso mesmo, Andréia. Eu trago agora detalhes da coletiva de imprensa que aconteceu há pouco tempo, ao meio-dia, junto com a Polícia Civil, detalhando esta operação que foi deflagrada hoje, a Operação Caronte, que resultou na prisão de sete pessoas, dentre elas, um policial militar suspeitos de integrarem um grupo de extermínio que estava atuando aqui em Natal e também na Grande Natal. Segundo as investigações da Polícia Civil, foi notado ao longo do ano passado uma série de coincidências em relação aos crimes de homicídios cometidos aqui em Natal e também na região metropolitana, em São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim e também em Extremóis. Essa série de coincidências, elas se dão em relação à prática, à forma como esses crimes eram cometidos, também os veículos utilizados e as armas que eram utilizadas para cometer esses homicídios. Foi feito então um trabalho junto com o ITEP e veio a confirmação de que todos esses crimes, esses extermínios, eles foram realizados com as mesmas armas, com o mesmo armamento. A Polícia Civil, o Túlio Lemos, confirmou que foram 41 homicídios no intervalo de seis meses, que aconteceram aqui em Natal, especialmente na Zona Norte e também na região metropolitana. Além disso, foi identificada também a atuação de uma milícia armada, inclusive com participação de integrantes das Forças de Segurança Pública. Os investigados de cometerem esses assassinatos, eles usavam uma rede de informantes, incluindo agentes da segurança, para conseguir identificar os seus alvos, que eram escolhidos de acordo com o retorno financeiro para esse grupo de extermínio e também com o controle da região que interessava ou não ao grupo. Escolhido esse alvo, os integrantes, esses suspeitos, eles acionavam os seus aliados dentro da Força de Segurança, que ficavam responsáveis por afastar as viaturas para que o crime pudesse acontecer. Ao todo, 33 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão foram cumpridos em bairros da Zona Norte de Natal e também no município de Estremões. Todos os detalhes dessa Operação Caronte você confere no portal da 98FM Natal, assim como outras notícias. É o portal mais atualizado do Rio Grande do Norte, então com a gente você fica muito bem informado a toda hora, em todo lugar. Uma ótima tarde para todos vocês, volto aí do estúdio. Muito obrigada, Stephanie Souza fez um balanço aí dessa operação, trouxe todas as informações possíveis aí, muito obrigada aí por esse direto da redação.